Queridos amigos e irmãos, estamos sempre refletindo sobre a campanha da fraternidade deste ano, Igreja e Sociedade. Vamos ver qual é a participação da Igreja na promoção da justiça social. A Igreja compreende a participação na vida social como um empenho voluntário e generoso da pessoa nas questões sociais. A participação na vida comunitária não é somente uma das maiores aspirações do cidadão, mas também uma das pilastras de todos os ordenamentos democráticos, além de ser uma das maiores garantias de permanência da democracia. É necessário que todos os cristãos e demais cidadãos tomem parte, cada qual segundo lugar que ocupa e o papel que desempenha na promoção do bem comum. Este é um dever essencial à dignidade da pessoa humana. O respeito pela pessoa humana é uma obrigação que vem da condição de ser filho e filha de Deus. Esses direitos são anteriores à sociedade e devem ser cultivados. Eles estão na base de qualquer autoridade. Quando a autoridade política os despreza ou se recusa a reconhecê-los na sua lei pública, uma sociedade atenta contra a sua própria força moral. E o que dizer da relação que deve existir entre Igreja e Estado? A relação entre Igreja e Estado, a partir do Conselho Vaticano II, aparece sob nova perspectiva devido ao advento da sociedade pluralista. Primeiramente, vem afirmando que a Igreja, por ter uma finalidade religiosa, de modo algum se confunde com a comunidade política, nem está ligada a qualquer sistema político. O que não significa que os cristãos sejam indiferentes aos sistemas políticos, ou que sua doutrina social deva se harmonizar com qualquer sistema político. A Igreja deseja salvaguardar a pessoa humana em sua integridade, o caráter transcendente da pessoa humana, proclamando a verdade do Evangelho e iluminando todos os setores da atividade humana. Embora autônomas e independentes em seu campo, Igreja e sociedade devem colaborar, pois ambas estão a serviço da vocação pessoal e social dos mesmos seres humanos. A Constituição Gaudium et Spes, do Conselho Vaticano II, não indica qual a forma jurídica de colaboração entre a Igreja e a sociedade, mas acena que ela deverá considerar as circunstâncias dos tempos e dos lugares, implicando assim uma pluralidade de formas. A colaboração não exige vantagens e privilégios. O único bem que a comunidade de fé pede da comunidade política é a liberdade, pois ela deve utilizar em sua atividade salvífica os caminhos e auxílios próprios do Evangelho, os meios que se apoiam no poder de Deus. Sempre pensando na Igreja como povo de Deus, o documento afirma que todos os cristãos são chamados a uma participação nativa no campo político. Em primeiro lugar, porque os cristãos são pessoas humanas, livres e responsáveis, devendo assim poder determinar a organização social ou o contexto concreto em que se desenrolam suas vidas e que tão fortemente as condiciona. Consequentemente, poderão participar tanto dos fundamentos jurídicos da comunidade política, da Constituição do Estado, como das atividades administrativas do setor público e da eleição dos governantes. O voto é, assim, não só um direito, mas um dever em vista da promoção do bem comum. Outra questão importantíssima apresentada pelo texto base da Campanha da Fraternidade é a da reforma do Estado com participação democrática. Diante da crise econômica mundial que ameaça e abala os Estados, o Papa Bento XVI já alertava sobre a reavaliação do papel dos Estados para fazer em frente aos desafios do mundo atual através de novas configurações de seu exercício. E a lei fazia referência à necessidade de uma função mais bem calibrada dos poderes públicos, bem como de novas formas de participação na política nacional e internacional através da ação de organizações civis e de uma consciência maior e participação dos próprios cidadãos. A Igreja, dizia o Papa Bento XVI, encarna com simpatia o sistema da democracia, enquanto este modelo favorece a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade de escolher e controlar os próprios governantes ou até mesmo substituí-los pacificamente quando se torne oportuno. Os bispos do Brasil propõem a democracia participativa como um necessário complemento à democracia representativa. Assim, será possível ultrapassar o individualismo e tomar o rumo da solidariedade, conscientizando os cidadãos, respeitando sua autonomia e chamando-os a contribuir para a construção do bem comum. Conscientes disso, a Igreja atua em favor de tudo o que eleva a dignidade humana, consolida a coesão social e confere sentido à atividade humana. A Igreja pensa que, por meio de cada um dos seus membros e por toda a sua comunidade, pode ajudar muito a tornar mais humana a família humana e a sua história. Convida a que não se oponham às atividades profissionais e sociais por um lado e à vida religiosa por outro, mas que haja esta integração. E adverte o cristão que descuida dos seus deveres temporais, falta aos seus deveres para com o próximo e até para com o próprio Deus. E põe em risco a sua salvação eterna. E aqui vem outro critério fundamental para a sua atuação, que é a atenção aos pobres e sofredores. Aquelas periferias existenciais como as denomina o Papa Francisco. E aí o Papa Francisco diz, como eu gostaria uma igreja pobre para os pobres. É, disse ele aos jornalistas, logo depois de sua eleição como bispo de Roma. E na homilia que pronunciou na ilha de Lampedusa, a ilha dos náufragos, os prófugos, mencionando a tragédia da morte dos pobres, ele recordava que quando nós estamos atentos ao mundo em que vivemos, nós ficamos desorientados, envolvidos pela cultura do bem-estar que leva à globalização da indiferença. Habituámonos assim ao sofrimento do outro, pensando que isso não diz respeito a nós, que não nos interessa, que não é responsabilidade nossa. Deus nos ajude a tomar consciência da responsabilidade que temos com todos. E a sermos não só bons cristãos, mas sermos bons cristãos porque somos bons cidadãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.